Olá, bem-vindos a mais um dia mau. Estamos aqui no Sirac, em Passo Brandão, Santa Maria da Feira. Acabou o espetáculo de João Ricardo Santos e amigos. Já saímos do palco que é aqui atrás das câmaras e já estamos em frente às câmaras onde há pouco estava uma sala cheia. Hoje temos, mais uma vez no dia mau, o meu querido amigo, o Joca. A quantidade de vezes que nós trabalhámos em ambientes que podemos chamar alternativos. O que é para não dizer inóspitos? É, alternativos. Alternativos. Quão alternativos, Joca? Eu tenho uma paixão por uma terra que é Castelo Paiva. Já o meu outro dia mau tinha-se passado em Castelo Paiva. O que é que se passou em Castelo Paiva? Além desse. Além do teu dia mau anterior, que vai aparecer aqui num coisinho. Num card, assim, que tu está amistado. Novamente em Castelo Paiva. Também em Castelo Paiva. Só que não foi centro Castelo Paiva. Pá, tu sabes quando tu recebes um contacto de um sítio e tu dizes olha, aqui é da Associação Cultural Recreativa, não sei o quê, deixamos aqui um snack bar que vives a fazer um espetáculo. Isso está tudo errado. Associação Recreativa, não sei o quê, um snack bar, um espetáculo. Eu sou o que faz, o que é? Diz, olha, eu, mentindo, descaradamente, agora não posso, que eu não sei se tem a data disponível ou não, mas eu estou a conduzir. Mas vamos fazer assim, é deste número, não é? Daqui por 20 minutos eu já lhe ligo, está bem? E vamos para o Facebook cuscar o aspecto da coisa. Se o aspecto nos agradar, avança-se para o negócio. Se o aspecto não nos agradar, a gente dá o chamado preço para não trabalhar. É assim, é. Deixamos-nos de merdas, é o que nós fazemos. Eu olhei, fui ver e aquilo tinha tudo para não funcionar, tudo. Era no meio de lado nenhum, tinha mau aspecto. Tinha cadeiras de plástico. Tinha cadeiras de plástico. Tinha cadeiras de plástico. Tinha cadeiras de plástico. Era um sítio todo em azulejo, sabes? Quando tu vês um sítio todo em azulejo... E não é um talho. E não é bem um talho, um matador, que ficas... Alguém vai ser linchado. Então eu fiquei assim, não, não vou, não vou. Ok. E este mês está tudo bem e as minhas contas estão bem, portanto não vou. E manda um preço... Estratosférico. Pai 50 euros. Pai 50 euros ou 60, não é? E a mulher diz, mas sabe que isto é uma associação cultural, não dá para fazer uma atenção e tal. E eu digo, pronto, então em vez de 60 euros vamos dizer 50. Mais menos, também não posso descer. Que era para não haver hipóteses nenhuma da senhora a me contratar. E ela diz, pronto, está bem, obrigado, então eu vou ver. Desligou o telefone, o gajo nunca mais... Passado meia hora, toca o telefone outra vez. Então, olha, eu tive aqui a ver, afinal é para fazer. Comprámos. E tu depois... E foste para atuar, para a nota ser notada de cadeira exposta. Calma, calma. Pormenor, tu sabes que eu sou a gaja da relação, lembro-me sempre pormenores coisas. Lembra? Dia 29 de junho. Lembra? Dia 29 de junho, porquê? Dia 29 não, dia 28, beijo para de São Pedro. Ok. Lembro-me disto porque ao lado festejava-se São Pedro e havia fogo de artifício. E quando há fogo, ao lado de onde estás a atuar... Será que não era para comemorar o teu espetáculo? Não, não sei. Falou a dizer, ele não veio para esta terra, veio para a outra. É, festa, festa. Só sozinho, só sozinho. Mas isso era de todos... Não, não podia ser. Não podia ser, até porque também não estavas. Bom, o que é que aconteceu? Eu cheguei lá, um dia de muito calor. Ó pá, e tu sabes como é nós no verão? Tentávamos trabalhar mais esplanada, superarmos o ar livre e quê? Porque bares não dá para fazer, porque o pessoal nunca está nos bares, quer estar em espaço do ar livre. Eu chego lá, muito calor, o pessoal todo na esplanada cá fora, não sei o quê. Tu és atuado dentro. E eu chego lá e digo assim, onde é que é o palco? É ali, que era ao lado da típica máquina das setas, não é? E eu, espera aí, mas as pessoas nos falam ali, as pessoas estão lá fora. Mas elas entram. Ai, não adianta que ninguém vem para dentro. E eu, então como é que eu vou atuar aqui dentro se as pessoas estão lá fora? E ela, ai, não dá, não. E eu, então não atuamos lá fora, eu vou lá para fora, leva-se as colunas ou o que for, pá, dá-se um jeito. Não posso, não tenho licença. A licença é só cá para dentro. E eu, mas... Por que é que as pessoas contratam nessas circunstâncias? Não sei, também não sei. E eu cheguei lá e disse assim, pronto, então vamos fazer assim. Ponha-me as pessoas viradas para aqui, tenta-lhe as trazer para dentro. E a mulher oferecia finos e ninguém vinha. Porque a pessoa pensava que eu por um fino... Sim, vou lá para dentro para o calor. Vou lá para dentro para o calor, não vou, estou cá fora no fresco. Então eu acabei a atuar. Mas tu fizeste o espetáculo. Não fizeste aquela do Desculpa lá, não tenho condições para fazer o espetáculo. Não vou fazer o espetáculo. Não, porque parecendo que não... 50 euros não dá jeito. Não dá dinheiro, não é? Com 50 euros na altura ainda estavas o depósito de carro. Muitas vezes. Sim, sim, sim. Muitas vezes. E eu cheguei lá e... Quanto é que custava um quilo de arroz na altura? Um quilo de arroz? Ora, isto era em 1938... A malta faz sempre a conversão com um quilo de arroz. Quanto é que custava um quilo de arroz na altura? Ou pão, ou pão. Quanto é que era um pão? Sim. Tenho de dizer uma coisa mais ou menos. Um pão era 10 centavos. Era 10 centavos. Ora, 2,500, 2,500. Ah, é 50 euros? Até comprei uma bicicleta por 10 euros. Pois. E o que eu comprei ao meu avô era um bem... Bom, o que é que acontece? Eu acabei a atuar. E tu sabes aquelas coisas que o gajo diz? Pronto. Eu faço intervalo para ajudar. Não há nada disso. É. Tu ligas a cassete e vais atuar aqueles 50 minutos, uma hora. Segui-vos... Mas tu tentaste trazer as pessoas para dentro? Não havia como, porque ela não tinha sequer mesas ou cadeiras dentro. As pessoas pegaram-nas as mesas e levaram-nas para fora. Não havia. E eu acabei por atuar à porta do bar. Eu atuei à porta do bar. Mais ou menos onde estava a luz, tinha aqui a porta. E as pessoas estavam aqui. Havia um ranho na esplanada de 30... Mas elas pelo menos estavam viradas para ti. Mas as pessoas estavam viradas para ti. Porque adorava que fosse, imagina, uma paisagem. Estava tudo virado para a paisagem. E estão a dizer piadas. Não, não, não. As pessoas gostaram do espetáculo. Ou mal. As pessoas gostaram do espetáculo. Porque é meu e é bom. Mas o que acontece é que eu atuei à porta de um café. O que aconteceu foi isto. Eu atuei à porta de um café. E estavam os donos encostados ao balcão. Na parte de dentro? Na parte de dentro, não é? Voltei meia. Havia pessoas que levantavam e que teve o cuidado de ir à volta. Não veio passar por mim. Para vir buscar finos. Meu Deus. E foi assim que eu atuei à porta de um café vazio. Em Castelo de Paiva. E depois dizes que eu não ia ter uma coisa com Castelo de Paiva. Castelo de Paiva ainda está. Sim, é que a última história foi uma história passada juntos. Em Castelo de Paiva, nos sentimos em Castelo de Paiva. Foste para os arredores de Castelo de Paiva. Atuaste à porta de um café. De um café. Mas a maltenha... No fim, normalmente nessas terras, quando sais do palco, há sempre um a colher por parte das pessoas. Tipo, oh, vem aqui, bebe aqui uma cerveja. A primeira coisa é, tu achas que havia um palco? Não havia um palco? Sim, não havia palco. Chamar um palco é um bocado inteiro. Sim, o palco. O palco. Vamos dizer, o palco. Depois, tu só não sais uma verdadeira pelos queixos se não quiseres. Também é verdade. Para seguir, mesmo pessoas que não estavam atentas, sabem que tu não vais lá, querem te pagar copos. Ali não havia palco. A minha mulher teve de beber uma cerveja e ela não gosta. O pessoal... Oh, porque eles acolhem-te ultra generosamente. Agora, e para dentro de edifícios é que é mais complicado. E para dentro de edifícios. Aquilo é malta que vive ao ar livre. Para estar a ouvir um boão a dizer piadas. Ah, eu não sou o passo de caio, eu vou estar a levar com isto. E pronto, e foi assim que eu fiz. E no fim, a senhora pagou-te? Obviamente não foram 50 euros, foram 60. Não, a senhora não regateou, levou no corpo, que ainda por cima era de noite de Santo António. E o marido estava a beber? Muita gente. E o Benfica, como de costume, tinha perdido. E o Benfica tinha perdido? Tinha perdido. É uma conjuntura. E ela preferiu dar-te a ti o dinheiro que o marido foder-lhe o dinheiro? Não, pronto. E ir beber mais? Não, não, não. Não, que não tinha sido conseguido. Vamos cancelar. Vamos cancelar no teu dia mau. Olha, sabes que eu já tenho uma história de cancelamentos, portanto... Pois tens. Tenho. A cena da Marília Mendonça, não é? Sim. Cancelaram o Jocca no Brasil! Como vocês sabem, eu estou lá muitos negócios, falaram todos. Sim, é isso. Foi uma coisa maravilhosa. Foi ultra cancelado no Brasil. Não, não fui ultra cancelado, ele veio com muito hate. Pus uma piada nas redes sociais e veio com muito ódio por causa disso. Brasileiro. O pessoal português que agrou para o Marília Mendonça. Estava tudo. Estava bem. E tu mandaste, dropaste a piada. Mas aquilo teve alguma consequência, tipo... Não. Noquem este gajo... Ah, tive, tive, tive pessoal que andava a fazer stories, com o meu perfil printado, a dizer, vamos bloquear este tipo e tal, e depois identificavam o meu perfil e eu ia lá e bloqueava, pronto. Vamos bloquear este tipo e bloqueavam todos os gordos, tudo o que é deste tipo... Não, estava tudo desgraçado que não... E aí eu, o Jacin, era muita gente para bloquear. Pus veja, já meti uma referência brasileira. Brasileira. Sabe quem é o Jacin? Não. É o chefe gordo. É que eu estava sempre à espera de uma piada. É que o Jacin, não sei, está à espera de uma piada, bandalhoca. Não, sabes que eu já há muitos anos que não estou na terceira classe. Mas tu conheces muitas dessas brasileiras. Ah, conheço brasileiras, eu conheço. Nas expressões. Ah, sim, estamos lá de expressões. Sim, porque quando estamos a falar do brasileiro, se tu de repente conheces o Jacin, eu estou à espera. O Jacin é o chefe que faz o pesadelo na cozinha no Brasil. Ah, ok, ok, o Lubomir brasileiro. O Lubomir brasileiro, só que é assim no meu formato. O rejeiro assim, possante, como eu. Aquele que te come até amanhã. Eu estava à espera de uma dessas. Mano, porque eu estava à espera de uma dessas, estás a ver? Ah, eu te queria dizer que eu te contasse a da Dani. Essa é a melhor. Quem é a Dani? A Dani fica daquilo dentro do seu cu. Opa, que é daquelas que os brasileiros contam, não dá hipótese. O gajo. Estávamos todos, como se estivessem, estávamos na terceira série, pronto. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Dia Mau. Sabem quem é o Dia Mau? É aquele que te come até o terceiro grau. Não. Dia Mau, no Brasil, o que tu é. Bem-vindos ao Dia Mau. É o Dia Mau, é o dia de você pegar no meu pau. Oh, isso é isso. Aí é que no Brasil, eles é... Ah, porquê estamos a falar tanto do Brasil, Jacin? Porque tu tens uma opinião brasileira muito ativa. Não, tenho alguns contatos do Brasil, tenho alguns seguidores brasileiros. Normalmente malta que me quer cancelar por causa de uma piada que eu fiz, pá, não percebo. E é mais isso. É mais isso. Viste como passamos Castelo de Paiva para o Brasil num instante. Num instante. Tu sabes porquê? É isto a magia do Dia Mau. Com as passarelas do Dia de Castelo de Paiva, nada devem às passarelas do Rio de Janeiro. Sim. E porquê que ele dropou aqui esta? Porque eu e o Joga já apresentamos em Castelo de Paiva um desfile de moda. Exatamente. Uma passagem de modelos. Exatamente. Coisa com o povo das lojas. Uma passagem de modelos, ou seja, desfile de moda. E podem ir ver aqui no card. Moda, ou seja, um desfile. Pois. Podem ir ver no card, que também é noutra história. Uma passagem de desfile. Foi isso que a gente fez. Não tinha nem moda, nem modelos. E era uma passagem de nível, porque às vezes o nível passava de mal para mal. Muito mal. Era uma passagem de nível. Alguns dos modelos passavam com um comboio. E vamos ser cancelados de mansão no Brasil, como também em Castelo de Paiva. Senhoras e senhores, foi mais um dia mau. E eu disse senhores, ainda por cima que já é para a malta do Castelo de Paiva e me voltar a aceitar. Senhoras e senhores, foi mais um dia mau com o meu grande amigo Joga. Há mais uma história. Essa vai para o Patreon aí, patreon.com.br. João Ricardo Santos, sigam no Patreon. Nós já temos muitos patronos. Temos que faltar chegar aos 100 patronos. Já recordar que tens um patrono que se chama Oscaralho. Oscaralho. Pois tenho. Que é para passar aqui as letras por baixo e aparecer o Oscaralho. Rimo sempre. Todos os meus passos a rir por isso. Deus é foda. Ganos caralho. Estamos juntos. Eu abraço todos os meus patronos. Para todos, exatamente. E por favor, mais um dia mau com o Joga. Joga, obrigado. E agora continuo no Patreon. Obrigado e até à próxima. E mais um dia mau com o Joga, 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 mais um dia mau